Bruxelas apostada em travar o fluxo migratório proveniente da Líbia. Dos 200 milhões de euros consignados à chamada estabilização do Mediterrâneo Central, 90 milhões estarão para a Líbia, disse esta segunda-feira em Roma o comissário europeu para a imigração, Dimitris Avramopoulos. Na reunião do grupo de contacto sobre a rota mediterrânea, Avramopoulos lembrou que a pressão migratória que está sujeita à Itália cresceu de 50% desde o ano passado. Temos trabalhado ativamente para consignar 200 milhões de euros de apoio financeiro à estabilização da rota do Mediterrâneo Central, dos quais cerca de 90 milhões para a Líbia. Na reunião participaram o chefe do governo italiano e os ministros do interior da Argélia, Áustria, França, Alemanha, Líbia, Malta, Eslovénia, Suíça e Tunísia. Segundo a imprensa italiana, o governo da União Nacional Líbia pediu radares, embarcações, helicópteros e jipes, num total de 800 milhões de euros, para controlar as fronteiras a sul e águas territoriais.